Nossa, o que é que você tá sentindo, senhora Alves? Contração Você tá tão feliz, é porque você tava tendo contração agora E até eu ligar a câmera Beleza, o que é que você tá sentindo? Fala de novo que eu tô aqui na hora Sorriso sarcástico Ai, meu tadinho Tá, tá, meu amigo Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Volta Volta Aaaaaah 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 A nossa coisa é que ela tá aqui Segurando a câmera Pra ela acreditar que o padre ela foi de um telefone É Socorro Aaaaaah 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 Mas pesco Então você está a ver Olha eu Aatti A tá aqui Tá o futuro Aaaaaah Aaaaaah Ó Aaaaah Como é a câmera ミars Aát Ai, ela está saindo, ai, ela está doendo. Deixa ela sair. Eu não consigo mais. Ai, está doendo muito. Ela não pode fazer uma coisa com você. A Bela tem que ir mais fritadinha. A Bela tem que ir mais fritadinha. A gente não tem nada. Só se manda a unida. Só se manda a unida. Nem ser amor, nem ser amor. Não consigo mais, não consigo mais. Que é isso? Vai que tiramos aí. Ahul! Ahul! Sai, vai! Ciú關! Sim, clai! Ah! Isso aqui foi. Aihalf, Quição! Eu não posso ir, eu não posso ir, eu não posso ir, eu não posso ir. Eu não posso ir, eu não posso ir, eu não posso ir. Eu não posso ir, eu não posso ir. Eu não posso ir.